Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, eles estão parcialmente presos hoje, eles estão compridos, um pouquinho abaixo do ombro. Aqui atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação aqui do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá iniciar agora a nossa aula de ciências do sétimo ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. Então, como eu já falei, vamos lá iniciar nossa aula de ciências do sétimo ano. Então, antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula. É uma alegria enorme ter vocês aqui comigo e um prazer tê-los aqui. Então, muito obrigada por estarem aqui mais uma semana com a gente. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre os biomas. Vocês já devem ter visto lá no primeiro slide que eu coloquei. a gente vai estudar sobre biomas, especificamente esses três aí, a Amazônia, a Mata Atlântica e a Caatinga. Primeiro, vocês lá do outro lado sabem o que quer dizer essa palavrinha bioma? Alguém sabe o que é um bioma? Me contem aí. Vocês sabem o que é um bioma? Me contem aqui no chat que eu quero saber. Vou voltar aqui para ver a interação de vocês. Quem consegue descrever o que é um bioma? 10 segundinhos aí para ver se vocês colocam alguma coisa aqui no chat para mim. E aí, será que já deu tempo de pesquisar, hein? Vamos lá descobrir juntos o que é esse bioma? Então, a gente, quando a gente procura a definição de bioma, a gente encontra isso daqui que eu coloquei para vocês. Conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Mas o que quer dizer isso de fato? Na verdade, um bioma pode ser definido como um espaço geográfico, uma área geográfica que tem características específicas de clima, vegetação, solo e altitude. Além disso, a fauna desses ambientes também é muito característica. Ou ainda pode ser definido como as maiores comunidades bióticas possíveis de serem reconhecidas. Então, no bioma, a gente tem ali, o bioma é como se fosse uma área geográfica, é como se fosse, não, é uma área geográfica e dentro desse bioma a gente tem diversos ecossistemas ali acontecendo, ocorrendo juntos ao mesmo tempo. Então, a gente tem nos biomas que levar em consideração os fatores bióticos, que são os seres vivos, as comunidades biológicas, e também os fatores abióticos, que são as condições ambientais daquele lugar. Então, solo, clima, temperatura, salinidade, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro dos biomas. Existem muitos biomas ao longo do mundo inteiro. Eu trouxe para vocês esse mapa aí só para vocês observarem. Cada corzinha representa um tipo de bioma diferente. E aí, na legenda, a gente tem explicando onde é, o que representa cada uma dessas corzes. Por exemplo, a floresta tropical. A gente está vendo que aqui no Brasil, na América do Sul, na verdade, como um todo, a gente tem um pedacinho aqui da África, também com esse tipo de bioma. A gente tem um bioma que a gente chama de pradaria, que é esse meio douradinho aqui. Então, a gente tem a pradaria mais aqui para a região sul do Brasil. A gente tem os desertos, que existem aqui na África, também na Europa tem desertos. Floresta temperada, esse verde mais escuro, principalmente aqui na América do Norte. A gente tem um bioma que é tundra, que está representado por um dourado, meio esverdeado, que está aqui na Ásia e também um pedacinho da Europa. A gente tem as florestas de coníferas, que é esse vinhozinho aqui, que também está espalhado pela Europa e a Ásia. O chaparral, que é esse verdinho clarinho que está aqui na Oceania, tem o chaparral. As savanas, que são bem características do continente africano. E os picos gelados, que são aqueles lugares que são, como o nome já está dizendo, eles têm um clima mais frio. Então, a gente tem esses picos gelados aqui no continente americano, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Ásia, na Europa. Então, ele está bem espalhado. Mas o que interessa para a gente hoje, a partir de agora, são os biomas que existem aqui no Brasil. E no Brasil, a gente tem seis tipos de biomas. A gente tem a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E se vocês prestarem atenção aí no mapa, a Bahia está mais ou menos nessa região daqui. E se vocês observarem bem, nessa região daqui, a gente tem interseção entre três biomas diferentes. Tem três cores diferentes sendo representadas aqui. Tem esse verde, que representa a Caatinga. Tem esse verdinho mais claro, que está representando o Cerrado. E tem esse amarelo, que está representando a Mata Atlântica. Isso quer dizer que aqui no nosso estado, a gente tem a presença desses três biomas. Mata Atlântica, Cerrado e a Caatinga. Na aula de hoje, a gente vai viajar por três desses biomas, como eu já falei. E quais vão ser esses três biomas? A Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. A gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses três biomas. Então, vamos nessa. Primeiro, vamos começar pela Amazônia. Então, pelo nome do bioma Amazônia, a gente já faz uma ligação ali com a região norte, né? Amazonas, o estado da Amazonas. E é justamente isso. O bioma Amazônia, ele é conhecido por ser o maior e mais diverso bioma do país. Então, em termos de área, ele é o maior. E em termos de diversidade biológica, também é maior. Tem muitas espécies que existem lá nesse bioma. E ele se estende por nove estados. A maioria desses estados está na região norte, mas também tem estados na região nordeste que têm a presença desse bioma. Então, quais são esses estados que têm o bioma Amazônia? Então, Amapá, Roraima, o Acre, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, o Pará, o Maranhão, o Amapá, que eu acho que já falei. Então, nesses estados, a gente tem a presença predominante mesmo do bioma Amazônia, tá? E além de ser encontrada aqui no Brasil, ela também existe em mais oito países da América do Sul. Guiana, então, outros países que fazem fronteira aqui com o Brasil, tem o bioma Amazônia também. Características desse bioma. Então, primeiro, que ele é um bioma caracterizado por uma frequência de chuvas muito grande, né? Ao longo do ano inteiro. Chove o ano inteiro no bioma Amazônia, pelo menos, é a característica desse bioma, né? Se bem que, nos últimos tempos, a gente tem muitas variações climáticas acontecendo, muitas mudanças climáticas que têm alterado esse regime de chuvas desse bioma e de vários outros. Mas a característica predominante dele é uma frequência de chuvas muito grande ao longo de todo o ano. E a temperatura nesse bioma varia mais ou menos entre 23 graus e a máxima de 28 graus. Então, fica aí entre esse limiar de 23 graus e 28 graus. O clima do bioma Amazônia é o clima que a gente chama de equatorial úmido. Equatorial porque ele tem a influência aqui da linha do Equador, que passa mais ou menos aqui nessa região. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Então, isso quer dizer que nesse bioma Amazônia, a gente tem um clima quente e úmido pela influência da linha do Equador. E quanto ao relevo desse bioma, ele é considerado irregular, porque ele tem tanto planície, planalto, quanto depressão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a flora desse bioma. Flora diz respeito à vegetação. Então, tem uma estimativa aí de alguns estudos que dizem que o número de espécies da flora da Amazônia está entre 30 mil e 40 mil. Só que desse número tão grande, a gente não conhece nem metade dele. Tem muitas espécies ainda que são desconhecidas. E tem algumas espécies que são nativas da região. Elas são específicas de lá. Só existem lá naturalmente. Então, a Vitória regia, que é essa que eu coloquei para vocês verem. Essa planta aqui, que ela é muito característica desse bioma. O Guaraná, o Açaí, as Castanheiras, o Jatobá, o Mogno, a Seringueira. Então, todas essas plantas, elas são muito características desse bioma. Elas existem lá naturalmente nesse bioma. E justamente porque elas têm condições, elas têm adaptações específicas para sobreviver bem nesse ambiente. E a vegetação da Amazônia, ela costuma ser dividida em três tipos. A de floresta firme, a de floresta de várzea e a de floresta de igapó. Qual a diferença entre elas? A floresta firme é essa que é caracterizada por plantas mais altas e que ficam numa região de maior altitude mesmo. As florestas de várzea, elas ficam geralmente nas beiradas dos rios e elas costumam ficar alagadas. E a floresta de igapó, a principal característica dela é apresentar as vitórias rédeas. Elas ficam numa área bastante alagada e cheia de vitórias rédeas. Então, a gente tem essas três subdivisões na vegetação do bioma Amazônia. E vamos falar agora da fauna. Então, com respeito à fauna, que são os animais que fazem parte desse ambiente, estima-se que existam cerca de 30 milhões de espécies compondo a fauna Amazônica. Mas, da mesma forma, desses 30 milhões, a gente não conhece nem 30% do que existe de fato lá. Então, a maior concentração de diversidade de peixes do Brasil se encontra dentro do bioma Amazônia. E isso é bem natural que seja assim, porque a gente tem muitos rios lá dentro desse bioma. Então, tem uma diversidade muito grande de peixes também sendo encontrados lá. E, além desses peixes, a gente tem uma diversidade de tucanos, papagaios, o pirarucu, que é um peixe característico da Amazônia, o boto cor-de-rosa, que tem todas aquelas lendas que a gente conhece também relacionadas a esse bioma, o bicho-preguiça, peixe-boi. Então, esses aí são alguns dos animais que eles são mais característicos desse bioma. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as ameaças com relação a esse bioma. Então, a Amazônia é um bioma muito extenso, muito biodiverso, mas ele está ameaçado, principalmente nos últimos anos. E quais são as ameaças a esse bioma? Eu trouxe quatro aí, que são as principais. Primeiro, o desmatamento para a extração de madeira ilegal. Isso é uma grande preocupação que acontece lá nesse bioma. Segundo, a gente pode destacar os garimpos, principalmente os ilegais, que não cumprem nenhuma legislação ambiental, que estão lá, céu aberto, só degradando o ambiente. Então, para a extração de recurso mineral, esses garimpos também são uma forte ameaça à Amazônia. A gente pode destacar também a pecuária, que a gente chama de extensiva. Tem muitas áreas que estão sendo desmatadas lá no bioma Amazônia para a produção de pasto, para botar gado, para estimular o agronegócio, a agropecuária. E isso é um grande problema que está acontecendo. E por causa disso, a gente está tendo aí os maiores níveis de desmatamento dos últimos anos acontecendo nesse bioma. E o último que eu botei para vocês foi o que a gente chama de biopirataria. O que é isso? É você pegar recursos, seres vivos da natureza, e comercializar, obter vantagem de forma ilegal. Então, por lá, ser um lugar que tem uma grande diversidade de animais e de plantas, muita gente vem para o Brasil justamente para extrair esses seres vivos e exportar para outros lugares, vender e comercializar para outros lugares. E isso é uma grande ameaça, porque tem muitas espécies lá que já estão em extinção e se elas estão sendo retiradas da natureza dessa forma, daqui a pouco a gente não vai ter mais esses seres vivos lá, sendo encontrados naturalmente. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de desmatamento. Já que a gente já viu aqui algumas das causas de ameaça a esse bioma, vamos lá ver esse vídeo que eu trouxe para vocês que falam um pouquinho mais sobre isso. Ecycle, sua pegada mais leve, apresenta... Conheça as causas do desmatamento da Amazônia e saiba como combatê-lo. O desmatamento da Amazônia é desnecessário, prejudica o desenvolvimento da economia, da sociedade e a imagem do Brasil no exterior. Ele altera o funcionamento dos ecossistemas, impacta a fertilidade dos solos, o ciclo hidrológico é uma fonte de gases do efeito estufa. A poluição gerada pelas queimadas causa morte, aumento de doenças respiratórias e alterações no clima regional, o que coloca produtividade no campo em risco. Além disso, muitas famílias são afetadas por conflitos de terra. Mas o que nem todos sabem é que é possível zerar esse desmatamento. E isso ainda traria benefícios econômicos, ambientais e sociais para o Brasil e o mundo. Apesar disso, ele aumenta cada vez mais e tende a crescer. Causas do desmatamento na Amazônia Entre as principais causas estão a impunidade de crimes ambientais, retrocessos políticos, atividade pecuária, estímulo à grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. É desnecessário para o crescimento econômico. O desmatamento está ligado a maiores taxas de nascimentos pré-amaturos e de crianças com peso abaixo do normal. Além disso, ele não se converte em riqueza para a maior parte da população local. Os municípios da Amazônia estão entre os de menor índice de desenvolvimento humano e índice de progresso social do país. A contribuição econômica é mínima. Toda área desmatada durante os anos de 2007 a 2016 representou apenas 0,013% do PIB médio no mesmo período. Além disso, a conscientização ambiental faz com que empresas e governos nacionais e internacionais boicotem produtos que são fruto do desmatamento, podendo levar a quedas no PIB. O argumento de que ele é necessário para aumentar a produção agropecuária é inválido, pois já existe uma área desmatada enorme que vem sendo mal utilizada e que poderia abrigar toda a demanda por esse tipo de atividade. Estudos mostram que quando as medidas contra o desmatamento foram eficazes, a produção agropecuária continuou a crescer, pois os produtores investiram em aumento de produtividade da terra. Dez anos após a moratória da soja, que passou a impedir a plantação em áreas de novos desmatamentos, A área plantada foi de 1,2 milhão de hectares para 4,5 milhões de hectares devido ao aproveitamento de áreas de pastagens para plantio. O grande estoque de áreas mal aproveitadas na região resulta, na maioria das vezes, do desmatamento para especulação fundiária, a grilagem, que se dá pela invasão de terras públicas, frequentemente com o uso de trabalho análogo ao escravo. Essa grilagem também está ligada a uma pecuária de baixíssima eficiência. Dentre as medidas necessárias para zerar o desmatamento estão a adoção de políticas ambientais efetivas e perenes, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos, engajamento de eleitores, consumidores e investidores, pressão pelo fim de subsídios e incentivos públicos aos desmatadores, aumento da fiscalização ambiental, repressão da grilagem, criação de mais unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, monitoramento completo da cadeia pecuária, investimento e compra de empresas responsáveis, apoio à proteção de terras públicas e adoção do consumo consciente. Quer saber mais sobre como acabar com o desmatamento na Amazônia? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição. Então, gente, a gente pode ter aí com o vídeo uma ideia do que está acontecendo e as consequências diretas disso para a nossa vida, né? Então, tem aspectos relacionados à nossa saúde e sem falar que se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento, não só do bioma Amazônia, mas de todos os outros biomas como a gente vem fazendo, vai chegar uma época que a gente não vai ter mais esses recursos. E como é que a gente vai sobreviver? Então, talvez seja muito mais barato, pensando no futuro, a gente conservar o que a gente tem hoje para continuar tendo, do que acabar com tudo agora e depois sofrer com as consequências. Agora, vamos lá para o segundo bioma que a gente vai falar hoje, que é o bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica está sendo representado aqui no mapa por essa coloração amarelada e ele se estende por 17 estados brasileiros. Então, ele vai desde aqui da região Nordeste até lá a região Sudeste. Então, ele passa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. O clima desse bioma a gente chama de clima tropical úmido. Ele é parecido com o Equatorial, porque o Equatorial tem forte influência da linha do Equador, que passa mais ou menos nessa região, que é o caso do bioma da Amazônia. No caso do bioma Mata Atlântica, que a gente chama de, diz que o clima é tropical úmido, ele é quente, é úmido, mas ele acaba tendo, ele é quente e úmido, não tem um regime de chuvas tão forte como a gente vê acontecendo lá no bioma Amazônia. Vamos falar agora sobre as espécies da flora, características desse bioma. Então, estima-se que existe mais de 20 mil espécies vegetais, e de novo, como no outro, a gente não conhece toda essa diversidade de seres vivos que existem lá nesse bioma, mas tem alguns que são muito característicos do bioma Mata Atlântica, que é o caso dos ipês, dos cedros, das bromélias, principalmente porque no bioma Mata Atlântica a gente tem as áreas de rexingas que estão ali perto das dunas, então tem muita bromélia nessas regiões. Os jacarandás também são bem característicos do bioma Mata Atlântica, as begonhas, as figueiras e as palmeiras, os coqueiros, aí a gente vê sempre no bioma Mata Atlântica. E uma coisa interessante, eu vou voltar no mapa só para vocês verem. Ele recebe esse nome de Mata Atlântica justamente porque ele fica localizado na costa do Brasil, perto do Oceano Atlântico. Então, antigamente ele era muito maior do que o que ele é hoje, né? Então, desde lá da época de 1500, esse bioma vem sendo degradado, principalmente para a extração do Brasil. E acabou que hoje ele não tem, nem, ele não corresponde mais nem a 20% do que ele correspondia originalmente lá antes dos portugueses virem aqui para o Brasil. Agora vamos falar sobre os animais presentes na Mata Atlântica, né? A nossa fauna. Então, tem animais que são muito característicos, como é o caso da arara azul, do mico-leão dourado, tomando a bandeira de aguatirica. E uma coisa muito triste desse bioma é que muitos desses animais já estão em risco sério de extinção. Justamente por todas essas questões de desmatamento que a gente vai falar um pouquinho também agora. Então, quais são as ameaças? Assim como no bioma Amazônia, a Mata Atlântica, ela também tem sido ameaçada. E tem algumas coisas em comum aí. Primeiro, a mineração, a extração de recurso mineral. Depois a gente pode falar também da pecuária. Áreas têm sido desmatadas nesse bioma para produção de pasto, para colocar gado, para incentivar o agronegócio. E uma coisa que é muito característica que ameaça esse bioma é a expansão urbana, expansão imobiliária, a construção de grandes resortes. Porque como esse bioma se localiza na costa, na praia, então a gente tem grandes empreendimentos nesses lugares. Então, o bioma vem sendo devastado para a construção desses espaços. E agora a gente vai falar sobre a caatinga, o último bioma que a gente vai ver hoje. E a caatinga, eu já começo falando que ela é um bioma exclusivo. Sim, a caatinga é um bioma exclusivo aqui do Brasil. A gente não encontra esse bioma em nenhum outro lugar do mundo. A gente só tem aqui. Então, ele é encontrado na região Nordeste, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoa, Sergipe, Bahia. Mas também tem fragmentos de caatinga lá em Minas Gerais, na região Sudeste. Então, toda a área desse bioma hoje abrange cerca de 11% do território brasileiro. Ela é uma área considerável. Não é tão grande como a Amazônia, mas é uma área considerável, sim. E onde é que se localiza a caatinga? A caatinga está aqui. A gente já falou que está nos estados da região Nordeste, mais um pedacinho de Minas Gerais. Então, ele é representado por essa coloração aqui, verdinha. Então, aqui estaria a caatinga. E o clima da caatinga, a gente diz que é semiárido. É um clima seco, caracterizado por vegetação cactácea, né? As xerófilas, as plantas, os cactos, são muito comuns nesse lugar. Justamente porque o clima de lá é muito seco, não tem tantos reservatórios de água, não tem tanta disponibilidade de água nesse bioma. Então, as plantas precisaram desenvolver essas adaptações para conseguir sobreviver nesses períodos de seca. E esse nome caatinga significa mata branca, justamente porque ele é seco, né? A gente olha, ele é seco. Vamos lá falar sobre características da flora, né? Da vegetação. Eu já adiantei algumas coisas. Então, a principal característica da flora, desse bioma, é que elas acabam apresentando características que fazem com que elas se adaptem à aridez e à escassez de água. Então, por isso que é muito comum a gente ver cactos. Nesse ambiente, a gente vê bromélias, porque a bromélia também consegue reservar uma quantidade de água aqui dentro das folhas dela. E, além disso, a gente tem a presença de arbustos com galhos retorcidos. A gente vê aquelas árvores com galhos retorcidos lá e com raízes profundas. Então, essa é a vegetação específica da caatinga, bem característica da caatinga. Agora, vamos falar sobre a fauna, sobre os animais que existem lá. Embora seja um ambiente seco, e justamente por ser um ambiente seco, as pessoas têm uma falsa impressão de que não tem biodiversidade lá. Mas isso é só uma falsa impressão mesmo. A caatinga é um ambiente muito biodiverso, tanto com relação à flora, quanto com relação à fauna. Então, ela apresenta uma grande diversidade de mamíferos e de répteis, entre outros. E eu trouxe aqui alguns para vocês verem que são característicos desse bioma. Então, a gente tem a onça parda, o tatu-bolo, o caititu, o guigó da caatinga, que é esse que está, inclusive, na foto que eu botei para vocês, os veados, cachorro-do-mato. Então, esses aí são alguns animais característicos desse bioma. E vamos lá. Quais são as ameaças a esse bioma? Está escrito aí Mata Atlântica, mas a gente está falando da caatinga. Quais são as ameaças a esse bioma? Uma das coisas é a questão da monocultura. Não sei se vocês sabem, mas a monocultura é uma prática em que o produtor vai lá e só planta aquele tipo de coisa naquele solo. E isso é ruim, porque a gente acaba com os nutrientes daquele solo, porque cada planta precisa de nutrientes específicos. E se eu só uso os mesmos nutrientes, eles acabam acabando. A gente não dá um período para o solo descansar e se renovar. Então, o que seria mais adequado seria a prática da rotação de cultura. Em uma safra eu planto uma coisa, na outra safra eu planto outra coisa naquele mesmo solo para dar tempo de juntar aqueles nutrientes anteriores de novo. Mas não é o que a gente observa nesse bioma. A monocultura está fazendo com que cada vez a gente tenha solos desertificados, sem nutrientes nesse bioma. As queimadas também são uma ameaça iminente. A gente está passando por uma situação dessas. Muitas queimadas acontecendo, queimadas propositais acontecendo nesse bioma. E também a pecuária, que a pecuária é uma ameaça hoje a praticamente todos os biomas que existem. E agora a gente vai para o nosso game. E no nosso game eu preparei um link que vai estar na descrição desse vídeo para vocês. Vocês vão clicar e vão ter acesso ao joguinho. Vou abrir aqui só para vocês verem, dar um spoilerzinho. Então vocês vão abrir esse link. Vão colocar o nome de vocês. Vou botar o meu aqui. Vão dar um start. Aí vai começar o quiz. Nesse quiz vão aparecer perguntas e alternativas de respostas aqui embaixo. E vocês têm 30 segundos para achar a alternativa correta. Então o único bioma exclusivamente brasileiro é... Vou colocar qualquer um aqui. Errei. Então, gente, esse é o joguinho. Errei lá de propósito para vocês não verem a resposta correta. E eu acho que hoje a gente aprendeu muita coisa bacana, hein? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficar por aqui. Mas na próxima aula vamos continuar falando sobre biomas. Que ainda faltam três biomas brasileiros para a gente estudar. Eu vou aguardar vocês na próxima aula. Vou estar aqui morrendo de saudade, mas a gente já tem esse encontro marcado. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.